Música Portuguesa em vigésimo lugar e o Corinthians líder do campeonato Veja só a primeira chegada na portuguesa na marca de 27 segundos E parece na realidade que a coisa, a coisa prometia No gramado do estádio do Canindé, o mais fresco papai do Brasil Antônio Petren, para nós a sua filha nasceu hoje Obrigado Silvio Mas para os amigos da Band, a sua filha nasceu ontem Como é que estão jogando Portuguesa e Corinthians Petren? Boa tarde Grande abraço a você, o amigo da Band, a portuguesa com o goleiro Adinan 1 Alexandre Chagas 2, Emerson 3, Fabrício 4, Marcelo Santos 6 5 Simão, 8 Pintado, 10 Alexandre, 11 Evandro 7 Leandro e 9 Ailton O técnico, o Zagalo, que corre o risco de perder o emprego Do Corinthians, Dida 1, Cesar Prates 2, Márcio Costa 3, Nenê 4 e Kleber número 6 Vampeta 5, Edu 8, Ricardinho 11, Marcelinho 7, Edilson 10 e Luizão 9 A pita hoje aqui no Canindé, o técnico do Corinthians, Oswaldo de Oliveira A pita no Canindé, Alfredo dos Santos, do Ebelin Os auxiliares Francisco Rubens Feitosa e Carlos Pianoschi, todos de São Paulo O Ebelin que foi reprovado no teste físico da FIFA e realizado no Rio de Janeiro esta semana O comentarista Band esta tarde aqui no Canindé é o eclético Orlando Duarte Boa tarde Silvio, boa tarde amigos da Band Os números indicam o Corinthians com melhor campanha, o Corinthians melhor na disputa O Corinthians com melhor equipe, o Corinthians sem os problemas da portuguesa Mas a portuguesa é um time que vende o resultado até contestado Perdeu para o Palmeiras 3 a 2 e muita gente disse que um dos gols do Palmeiras foi irregular O Corinthians vende um resultado negativo na Mercosul Mas é sempre uma equipe que merece respeito e o jogo promete como só ia acontecer Sempre que se enfrentam as duas equipes, Silvio Muito bem, muito bem, já está marcada uma falta Você vê de novo a entrada por trás do jogador do Corinthians, Cesar Prats E um lamentamento que torna-se perigoso Porque toda vez que vai para o meio do pagode pode sair alguma coisa Não saia de estilo de lá, tanto é que o Dida fica preocupado O braço ser feito aqui pelo pé direito O Erwin ficou um pouquinho mais para trás ali Pedindo que o pessoal da barreira A barreira de dois também não é a barreira que já andou meio metro E ela foi para casa do Corinthians Lida! Primeira grande intervenção do arqueiro do Corinthians, Petri E detalhe é que todo o time do Corinthians assistiu a bola percorrer toda a área E chegar fácil para o Ailton E pegou fraco nela Tem espaço para trabalhar o time do Corinthians Vai o Edilson Cesar Prats desmarcado Chegou por aqui, ó Marcelinho Vai tentar botar na boquinha da garrafa Olha ela Olho do Lanca Ah, de não, Petri! E o Edilson reclama um toque com o braço do zagueiro da portuguesa O Ebelin dá uma advertência verbal do jogador do Corinthians Você viu de novo aí a boa intervenção do arqueiro da portuguesa Que viu umas partidas a esta parte, não tem se dado bem lá atrás Tô com o recadinho Joga Marcelinho no meio de três Jogaram com ele no chão, Petri É, agora a faltatura do pintado sobre o Marcelinho Marcelinho que volta a ser capitão do Corinthians com essa suspensão do rincão Não foi só o pintado que rasgou lá atrás O Chagas também passou a gilete ali Tanto aí que o Marcelinho fica reclamando E lá vai o Ebelin pra não deixar que haja discussão entre o pintado e o Marcelinho Lá vai ela, olha lá Olho no Lanca A dinâmica, a nossa senhora! Quase que acontece um co-co-co-co-co aqui no Canindê, Petri! É, há pouco a gente falava sobre essa questão do vento E o Marcelinho já tem um chute venenoso Tudo isso somado quase foi um grande peru pra colocar na história do Canindê e do goleiro Adiné Olha o Corinthians chegando daquele lado Tá no azulete por ali, Kleber Já a resposta dada ali pelo Emerson Desmarcado no meio, tem um vampiro na frente e Dilson Luizão por ali, chegou, opa! Opa! Opa, Antônio Petri! Eu quero ouvi-lo Eu percebi que o Luizão tava muito mais preocupado em cavar o pênalti Do que prosseguir a jogada De qualquer maneira, Silvio, o que diz a imagem? A imagem diz que tinha uma mão no ombro do Luizão Talvez nós pudéssemos ver de novo Para que o querido Orlando Duarte tirasse a sua dúvida Seria de bom ao vinte, como diria Pedro Alvarez Cabral quando aqui chegava E pareceu com o Luizão ao passar pelo zagueiro da portuguesa Vamos ver ali, olha lá Olha lá, o Luizão tá tentando, olha lá A mão esquerda, a mão esquerda do jogador da portuguesa Foi pênalti Foi pênalti Orlando Duarte, o eclético, tem a mesma opinião que o comentarista Foi pênalti que ele não deu, Petri Isso é o que diz a imagem Simão Recebeu lá na frente, do lado de cá, descida com o Evandro No segundo pau Tenta correr por ali, Leandro A marcação é feita seriamente pelo Kleber Agora Marcelinho Lateral mais uma vez para a representação do Canindé Arruicadinho com ela Se manda do lado de cá para tentar sair na velocidade O time do Corinthians com o glorioso Edilson Coisão nas costas da zaga Vai encarar E agora? Fecha a perna, coração Segundo pau Tá bom Fez tudo, tudo, tudo Na hora de comer o doce ele caiu no chão, Petri É o tipo da jogada que não é nem um chute, é o gol Nem um cruzamento para tentar uma finalização Foi o meio termo para fora E tem lances que podem ser gravados para a aula de como não fazer Se gravar, guardar Não apagaram Olha o Vampita Preparou o Bico Edilson Acertou para o Vampita lá Arruicadinho para a cobrança De pé canhoto, azulejou Segundo pau Uma subida lá dentro do Nenê Pedra, 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 pedra Pedra, pedra, pedra Pegou a soma lá atrás, Edu A venha é lá Opa Olha a Renata, Medinho Timizando aquele lado Pátio lotado Márcio A Dinan precisa jogar tênis Todo treinador de tênis fala Olha a bola Olha a bola Tudo que está sendo jogado é a bola Não parece que não olha a bola Olha a bola Já estava impedido lá na frente o Leandro Lá atrás o impedimento Lá atrás Lá Ali perto da marginal Lá atrás Foi aí Foi lá atrás Vem o Corinthians 0 a 0 aqui no Carindé É o Luizão que está brigando Vai, Zé Vai É o Prats que está encostando É o Vampita que está chegando E é o Evandro que está desarmando Nesse lance anterior aconteceu uma curiosidade O jogador do português lançava um companheiro em impedimento E a bola foi cortada com a mão do corintiano Qual era a falta mais grave? Essa é a pergunta que o árbitro deve se fazer A falta mais grave era a mão na bola, professor Se queixar para o Bispo Ó No H Luizão Azul O Sinan é a chegada ao lado do Marcelo em Petrin É o Marcelo Santos que já recebeu um cartão amarelo Aliás, o único do jogo E o Oswaldo Oliveira pede para que o Marcelinho Force jogadas em cima dele que está pendurado Sou do treinador do Corinthians O que o Corinthians tem que forçar é o passo Amarelo a junta emstart Mov realtà foi solto entre o senhor doング Obility Conspira comigo Vai? Opoxia com o offense Cospiro com o mound Olha ele aí Marcelinho, um crack do Camisa do 2007 Quando eram jogados 31 minutos do primeiro tempo no Carindon, ela foi lá, balançou o capim no fundo do gol da Portuguesa. Agora, 1 para o 40 a 0 para a Portuguesa.